Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus! E a você que está chegando aí, que seja bem-vinda! Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete fácil, simples, não tem do que errar, e é só vocês usar quadrados. Depois que a gente fizer o quadro, a gente vai pôr na base, e nós vamos fazer um quadrado só. Vocês vão ver como é fácil, como fica bonito e lindo, né gente? Então, vamos lá! Ó pessoal, aqui eu tenho meus quadrados. Eu vou usar esses dois quadradinhos, que é 10 por 10 cada um, esses dois, que a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai unir aqui, e vamos passar uma costura aqui. Já vamos, esse aqui está 13 por 13, um só de cada um, porque esse lá é dois. Esse aqui está 17 por 17, esse está 21 por 21, e esse está 25 por 25. Então, primeiro a gente vai unir esse aqui. Já vamos ligar a máquina. E já vamos passar uma costura aqui, ó. Vou deixar meio centímetro de margem de costura. E daqui. Bem simples mesmo. Pronto, tá assim, olha aqui. Como é que ficou. Passei a costura toda em volta, olha aqui. Agora, eu vou escolher qual que é o quadrado que eu quero que fica no centro. Eu vou deixar esse amarelo no centro. Aí, então, eu vou puxar esse daqui. Na primeira, a gente vai riscar. Aqui, fizemos assim, ó. Um X, olha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos puxar aqui, que vai ser quadrado sobre quadrado. Aqui, ó. Põe a risca certinho, pra gente dar um pique aqui, ó. Aí, deu um pique. Aqui, agora, vamos cortar bem cortadinho, certinho. Hoje, a gente vai passar isso daqui. Pronto. Hoje, a gente vai levar isso aqui no ferro. Vamos passar. Olha aqui. Depois que a gente passar, a gente vai cortar tudo esses pontinhos aqui, ó. Mas é bom passar primeiro, ó. Pra deixar isso aqui acertadinho. Tá vendo? Ele tem que ficar quadradinho agora. Agora, eu vou levar no ferro, vou passar. E aí, já volto pra gente colocar o próximo quadrado, ó. Pronto. Passadinho. Olha como ficou. Deixa eu tirar esse alquilhado daqui. Agora, nós vamos para o próximo. O próximo é esse daqui. Esse preto aqui, ó. Esse polar. Então, nós vamos pôr aqui. E vamos pôr o alfinete aqui. Agora, vamos passar a costura aqui. Quando sobra esse pouquinho, não tem problema. É porque a gente corta sempre um pouquinho maior. Tá vendo? Pronto. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai cortar desse lado. Vou pegar minha boca. Vamos piscar aqui. É a mesma coisinha. Pega aqui. Pega aqui de novo. Pega aqui de novo. Aí, sai do outro. Aí, sai do outro. Aí, agora, vou levar no ferro outra vez. Passar. Tá vendo? Vai ficando assim. Vou levar no ferro, vou passar e já volto. Prontinho. Olha aqui. Agora, vamos pôr esse aqui agora. Esse aqui é o que tá 17 por 17. Direito pra cima com o direito. Aí, agora a gente acerta aqui e vamos pôr o fim. E aí, vamos pôr esse aqui. Pessoal, olha como que já tá ficando lindo. Olha aqui. Agora, nós vamos pôr o último quadrado. Esse quadrado daqui. Deixa eu medir esse aqui pra mim ver. Ah, esse aqui tá com 26, gente. Eu tinha falado 25, mas não é 25. É 26. Então, vocês cortam esse último com 26. Então, vamos pôr aqui. E aí, vamos pôr aqui. Pessoal, olha aqui. Acabei de pregar o último. Agora, eu vou levar no ferro. Vou passar, acertar, porque a gente já vai pôr na base. Pessoal, olha aqui. Já pus aqui na base. Olha como ficou o meu quadro. Esse quadro, depois de pronto, ele ficou com 35. Só que eu acertei tudo pra ele ficar com 33,5. Pra ele caber nessa base. Pra ele caber nessa base. Essa base tá com 77 por 46. Aí, ele coube. Sobrou uma beiradinha aqui, muito pouquinho, mas coube. Agora, a gente vai pôr as faixas. Eu vou começar a pôr na faixa preta. Essa faixa eu vou pôr em brim. Essas faixas são cortadas com 6. 6 centímetros de largura. Então, vamos lá. Pode começar tanto aqui quanto aqui. Agora é diferente onde vocês vão começar. Eu vou começar aqui mesmo. Eu vou começar aqui mesmo. Pessoal, está prontinho. Olha aqui. Só falta o acabamento. Então, olha que bonito que ficou. Olha isso. Agora, eu vou fazer o acabamento em preto. Aí, eu vou fazer o acabamento aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só. Olha só. É um tapete simples, mas que ficou lindo. Olha só o biolo. Olha só o acabamento. Olha só o acabamento. Bem de pertinho. Avesso. Vendo. Ficou lindo, gente. Vocês viram? Um tapete bem fácil, bem simples e que não dá trabalho. Demora um pouquinho. Porque até que faz esse quadro aqui, demora um pouquinho. Mas fica muito bonito. Então, vamos para os abraços de hoje? Hoje vai para o Adilson. O Adilson não deixou a cidade que ele é. Denise. A Denise é de Areá, do Minas Gerais. A Edna está fazendo aniversário dia 6. Ela vai fazer 65 anos. Então, Dona Edna, um grande abração para a senhora. Muitas felicidades. Muitos anos. Que este ano de 2023 seja maravilhoso para a senhora, viu? E para todos nós também. Então, um grande abração, viu? E a todos meus seguidores, eu deixo aqui um abração. E que fiquemos todos com o nosso Sojová. Que ele abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.